Grande abraço a toda a galera verde-branca do canal Verdão em VVC, tudo bem? Eu sou o Didé e vou falar pra vocês da nova contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso mesmo, galera. O Palmeiras acaba de anunciar a contratação do zagueiro Alan Pereira em Periú. Um pouquinho complicada aí essa pronúncia, mas aos poucos a gente vai se adaptando. Zagueiro canhoto de 26 anos, 1,86m, 80kg, gosta de jogar ali pela quarta zaga. Zagueiro canhoto, zagueiro rápido, gosta de antecipar as jogadas e utiliza bastante o recurso do passe. Tem um ótimo passe, gosta também de fazer aquela ligação direta. Característica que a gente encontra no Felipe Melo, que também infelizmente está fora de combate. teve a sua lesão constatada, né? E vai ficar fora de combate por mais ou menos 4 meses. Então já de antemão aí, forças ao Felipe Melo que ele volte bem. Então, o Alan é natural de Minas Gerais, tem o passaporte italiano, então praticamente fez toda a sua base na Itália. Ele jogou a Copa São Paulo pelo Atlético Mineiro e com esse destaque logo já foi negociado com a Fiorentina. E por lá fez toda a sua base. Atuou também equipes como o Livorno, Foggia, o Bari. Então ele vem para o empréstimo de um ano. O Palmeiras tem na cabeça que precisa de reforços. Então a diretoria está trabalhando bastante aí em busca de anunciar novos nomes ainda na segunda-feira. Então você fica ligadinho aí no canal que poderemos ter novidades. O Alan tem contrato com o Elas Verona. Até 2022 e ele vem pelo empréstimo aí de um ano. E o legal é a informação aí para a galera. O valor de mercado é mais ou menos 1 milhão de euros. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.